Caramba, rapaziada, mais um dia aqui nessa beta tailandesa, ok? Hoje jogando aí com o Dwight mágico, cara. Bora fazer o Killer desaparecer, né? E aí, filho? E aí? É um trapão. É um trapo. Bora, trapão. Bora. Eita, velho. Ele já logo colocou a armadilha, né? Ele já viu que aqui dali ia dar merda. Aquele loop ali é um saco pra tu quebrar, velho. Bora, filho. Bora, 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 bora. Respeitou, respeitou. Não dá, hein, filho? O Double Back? Caramba, hein, filho. Vai ter que quebrar. Vai ter que quebrar a pallet. Já tô avisando. Caralho, olha aquela trap ali arrombada. Quase que eu caí nela. Olha ele esperando. Vai tomar no cu, velho. Ele esperou tanto que deu certo. Caramba, ele sabe jogar, velho. Tá dando Double Back? Vai que sem vergonha. Pô, caralho. Olha o lag da porra. Venha, Corno Manso. Venha. Ô, caralho, lagou. Poxa. Ai, meu Deus do céu. Tô entendendo nada desse Trapper. Ele tá me deixando até com sono, velho. Esse Trapper tá louquinho, louquinho, velho. Caramba, hein. Morri. Eita, filho. Tá isso, hein. Quebrar, não? Será que não vai, velho? Pô, e não vai nenhum gerador, velho. Esse ficou o mais impressionante. Caramba, velho. Os botes não tá fazendo bosta nenhuma. Não foi um gen. Ah, tá estourando toda hora também, ó. Escambada de bote bosta. Caramba, os botes já foram melhores antigamente, hein. Tomaram o Zó, hein. Ih, tiltou, é. Ih. Ih, tá fazendo não, não. O cara chutou. O Dwight mágico. O Dwight mágico. Essa vez eu não tive a sorte de cair com o negócio, não, né, velho. Com o player, não. Cai só com o bot no meu time. Que bosta. Por isso que não tá nem um gen, né. Se bem que os players é uma bosta também, né. Tudo uma bosta. O bot é ruim. Os players são piores ainda que o bot, né, velho. Porque o bot tenta fazer gen, né. Os players não tentam nem isso. Ai, ai. Salva aqui, salva aqui. Quem que tá vindo salvar? A Jane Romero. Vai curar ainda? Essa partida vai perder, hein. Tá maluco. Esse time, esses botes aqui, não fez bosta nenhuma enquanto eu tava lupando. E olha que dava pra ter feito pelo menos 50 gen, mentira. Dava pra ter feito muito gen, cara. Mas eu acho que, sei lá, hein. Os botes nessa versão aqui tá bem bosta, hein. Caralho, travou. Só que essas travadas aqui é do servidor, galera. Não é do jogo, não. Quer dizer, acho que é do jogo, né. Não é uma bosta, né. PTB é foda, né, velho. PTB não é. Beta do jogo é uma bosta, né, mano. Muito mal feita. A primeira beta do jogo, né. Pra lançar a versão final, a gente dá a opinião, né. Uma desgraçada é ele esperando pra dar o hit, né, velho. Vai quebrar? Vai quebrar, hein. Bora. O que ele foi fazer lá, fi? Caramba, fi. Ô, você tá muito estranho. Esse jogo tá meio estranho, rapaziada. Essa beta aqui da Tailândia. Porque o FPS do nada tá em 60. Do nada fica, porra, fica 30, tá ligado? É mó tempo. Isso daí é um bugzão do cacete. Eu espero que ele não quer ou não. Ô. Eu espero que ele quer a outra, velho. Eita, porra. Acho que a Nia viu a armadilha, hein. Vou desarmá-la aqui. Beleza. O cara caiu na trap. Já não tô bosta nenhuma. Fugiu dessa trap pra cair na outra. Porra. Tudo isso? É foda jogar lagado, hein. O ping deve tá o quê? Uns 300. Porra aí. Eu tenho que gravar de duete mágico, né, velho? Não cheguei a gravar com ele. Quebre, corno. Quebre o pallet. Não vai quebrar. Vai que arrombado. Não quebrou ainda não. 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 Calma. 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 Será que ela tem que salvar ela? Beleza. Deu, 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 deu. As caldas de novo, cara. Mas que... Minha burra. Caramba, a gente faz isso até aqui, filho. Você tá achando que é o quê? Eita, Nia do céu. Cada dia que passa, você... Você não sai do seu habitat natural, né? O gancho. Venha pra Chase. Venha, corno. Eita, passou perto. Passou perto. Ah. Deixa eu salvá-lo aqui, vai. Beleza. Caralho, ele foi lá por fundo. Foi lá... Ele foi lá pra baixo, velho. Foi lá pro... Lá pra jungle, gente. Foi lá pro fundão, cara. Nossa senhora. Eita, caralho. Que laguinha que dá porra. Ai, ai, galera. Espero que vocês tenham curtido o videozinho, então. Beleza? Eu já morro no gancho. Ai, ai. Esse Trapper é... É um barato, cara. Tá tiltado demais. Me deu até a rede no ganho. A gente se vê no próximo vídeo, rapaziada. Obrigadão a todos. Deixa o likezão e se inscreve, rapaziada. Tchau, tchau. E um forte abraço, pessoal. Fui. Até. Até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL